A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Deixa eu colocar no salão, tudo mesmo. Consumos dos ars. Víceps do peitoral. 2 cross football bases. Tronção dos dois times. Obrigado. A frente, 192, 193, 194, 196, 198, 198. Subo o bíceps. Expansão dos orçais. Bíceps e veitoral. Tirou as superbíceps. Passamos dos orçais. Tríceps e veitoral. Abdominais e coxas. Semi-relaxados. Os cinco atletas do fundo do palco. A frente, o atleta de número 192, 193, 196. Subo o bíceps. Tubo o bíceps. Expansão dos orçais. Bíceps e veitoral do melhor lado. Divórcio, tubo o bíceps. Esponsanto Sainz Três minutos com ela lá Ardornais Muito obrigado a tantos que podem voltar para os seus lugares. Muito obrigado. Eu queria mesmo que vocês aguardem a oportunidade de preencher a sua. E vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado, atletas. Pode retornar para o backstage. Obrigado, atletas. Próxima categoria. O primeiro clássico, o senhor clássico 3. Lucas Peixoto. Lucas Peixoto. Obrigado, Lucas. Agrega número 193, Wish of Amorim Rodrigues. Sous-titrage Société Radio-Canada Música Atleta número 193, Wish of Amorim Rodrigues. Música 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 22 anos nessa, Luiz Paulo Amorim, equipe Felipe Piorato. Juta mais, juta mais, por favor. Obrigado, atletas, um campeão permanecido. Obrigado, atletas, o campeão permanece. . . Boa noite.